Vamos lá galera, a corrida aqui, eu nem sei que corrida que é essa aqui, mas foi iniciada aqui, aleatória, de repente do nada a gente estava aí, a cobática da zebra, cara, nossa, da corrida mais aleatória até agora, é, sinistro pra caramba, cara, então, espera aí aquele likezinho, é, tem que esperar, né, E eu espero um likezinho, cara, se vocês puderem dar aquele likezinho, aquela força, o canal do Mega na descrição, né, como sempre, Aquele recorde de like de novo, é, cara, vocês meteram o dedo no like, eu vou ficar muito contente, vamos lá, do que que eu vou aqui, eu vou com esse carrinho tudo tunado aqui mesmo, vou confirmar, vou com o Omispares, não sei o que porcaria essa, mas vou com ele, Omispares, eu nem sei que carro eu fui agora, é, pronto pra jogar e vamos lá, porque com nós, nossa, teu personagem fica virando um zóio, Meu personagem é meio lucão, cara, ó, tem uma galera boa pra jogar aqui com nós, cara, tem uma galera boa pra jogar, tá bom, tá bom, pela primeira vez a gente tem bastante pessoa, né, é, cara, a gente está sendo reconhecido no YouTube, aí, muito obrigado aí pelo reconhecimento, aí, daqui uns dias nós vamos chegar à marca de, de sem visualização, Começou, cadê o metralho aqui, já pra dar aquela girada, cara, eu tô com fusca, não corre, Nossa, não corre esse carro, cara, pegou o pior, cara, nossa, Dá uma piruletada aqui, né, é, dá uma piruleta, nossa, e vou explodir, Para, para de girar, já acabou a brincadeira, para carro, nossa, E aí, caiu de pé, caiu de pé, Olha, galera, olha que ponto que, caiu de pé, Que isso, velho, tá certinho, Nossa, veio rodar o outro lá, Aê, galera, Nossa, por cima do cara, É, que nem aquela parte do Veloz e Furioso lá, né, É, é a segunda corrida que eu faço isso, É, sim, que eu vou, Walker, deixa eu bater o carro, morreu, opa, opa, Ah, levei pra brincadeira, pode, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Aí, a morreu, nossa, Ih, foi uma corrida bem legal, É bem legal, cara, muito legal, Assim, extremamente empolgante, 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 É leite, é leite, Ah, aí, ó, o cara foi no meu vácuo e se lascou, Vai, foi no vácuo, tem que ir na vaca, tio, Nossa, 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 Vai, liga o turbo, tio, Vai, mano, Aê, Nossa, tem que acertar o nosso limpinho aqui, agora, Nossa, tá de brincadeira comigo, Que vai ficar mais difícil ainda do que eu já tá, Nossa, a corrida aleatória é a melhor que até agora, Se eu tivesse escolhido, eu tinha vindo uma corrida ruim, Não, com certeza, o Mega é só uma corrida ruim, cara, Oi, e pior que eu tô em terceiro, cara, Com esse carrinho ruim, Com esse carrinho ruim, eu tô em terceiro, Isso, Eu tava em terceiro, Porque aquela hélice filha da mãe, Bateu em mim, Filha da mãe, Eu no pulo do Paul Walker, Eu tô em primeiro, É, graças ao Paul Walker, O Deus que tem aí, mas tá ligado, né, Veloz e Furioso aí, é nóis, Nossa, rodei, Nossa, é novidade, Novidade, Mega Lodon, Nossa, agora tem parte de terra agora, É, terra é comigo mesmo, Ih, me lasquei, Oh, já foi, Já saiu, o cara não aguentou o Reg, A hora que viu que era o metralho, O cara falou assim, Que isso, cara, O metralho é muito top, Ele falou, Não vou correr com metralho, Não, é fácil demais, Não, mas é o cara que tava atrás de mim, Ele não conseguiu passar, Ele desistiu, Eu sabia que ele desistiu, Só os fracos, Nossa, eu tô tranquilo, Só os metralhos, Viu? Só os fracos, Porra, É, a gente não vai logo, Não vai desistir, Não, não vamos, Vamos levar até o fim, Já, Hashtag, Sobe a hashtag aí, Metralha vai até o fim, A gente capota, Mas não para, É, a gente perde o amigo, Mas não perde a piada, Nossa, Metralha é viadão, O que? O que que é? Galera, É o seguinte, É o negócio desse jeito, Caraca, Que isso, Ah, já tá reclamando, Quer dizer que tem merda, Último pulão aqui, Eu vou até piruletar, Galera, Eu virei, Não, Não, Vamos, 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 Acelera, 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 Meu filho, Nossa, Vou dizer que eu testei, Mas a comida é a fora, Eu tô em terceiro, Vai dar NC? Começou a contar NC? Ainda não, Depois que tá acabando, Ah, não, Mas tá contando, 22, 21, 20, Então vai tomar NC, Não vou tomar, Não, Tem que passar aqui, Cara, Passei, Aê, Consegui, Cara, Eu não sou mais o rei do NC, Galera, Terminou mais uma corrida, Cara, Eu tô terminando as corridas, Não sei o que tá acontecendo, É um milagre, É um milagre, É a aerodinâmica da careca, É, A aerodinâmica do Paranauê, Das pimbocas, Da parafuseta, Galera, E você tá ligado, Que o bagulho é louco, O processo é lento, Mano, E ela ganhou, Ganhou dois mil, Ganhou dois mil, Cara, Ó, Subi de nível, Mais uma corridinha, Para estourar o botão do like, Passar os 100 likes, É, Vamos lá, Vamos lá, Então, Galera, Daqui a pouco, A gente tá por aí, E aí,